Hoje no centro da capital, de acordo com a polícia, ele é conhecido como maníaco de Guarulhos e tinha um mandado de prisão em aberto. Ele veio de Guarulhos pra cá, ele informou que estaria na casa de parentes e nós recebemos informações, começamos a trabalhar essas informações e ele foi localizado no centro da cidade. Então, em 2009 ele cumpriu uma pena por estupro, segundo ele, a gente também vai verificar, mas temos até o nome da penitenciária ao qual ele respondeu, passou o tempo lá e chegando aqui ele foi localizado e temos o mandado de prisão expedido no dia 28 de junho desse ano. Como é que foi essa abordagem? Houve resistência? Não, porque nós já sabíamos o nome dele completo, ele não teve como reagir, ele negou, obviamente, mas aí nós nos localizamos, fizemos a prisão e trouxemos aqui para a central. Já agora sendo apresentado? Está sendo apresentado, eu gosto muito de reforçar que nessas situações de estupro, de abuso, a vítima não é a culpada, a culpada é o culpado, é o estuprador, entendeu? Infelizmente a gente tem as pessoas falando que a mulher está andando seminu, a culpa não é dela, a culpa é do estuprador, quem tentou, quem fez a ação foi o estuprador, não foi ela. E a polícia civil informou que o homem está na carceragem da central de polícia, amanhã vai ser apresentado em audiência de custódia. E ontem nós mostramos aqui que aconteceu uma tentativa.